Antes de conhecer, eu achava que era só homem vestido de mulher, só pra fazer performance, não via uma veia artística nisso. Eu tinha uma ideia completamente diferente, era sempre associado a uma coisa meio suja, meio fora, assim, de contexto social. Eu não sabia nem o que era drag. Aí depois que eu comecei a participar de festas e coisas do tipo, que eu conheci a cultura drag e me interessei. A sociedade está muito moldada no que é ser homem e no que é ser mulher. Ainda querem encaixar as pessoas nessas caixas, mesmo elas sendo gays, lésbicas, bissexuais. Quando a gente faz isso, a gente também faz as pessoas se questionarem o que é mulher? O que é homem? Por que mulher é assim? Por que homem é assim? Por que isso é coisa de mulher? Eu sou isso aí, essa coisa assim, linda, performática. Eu tô aqui atravessando os séculos pra mudar a ideia que esses homens passaram pros seus descendentes. Música Tchau, tchau.